Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui e eu vou te contar como é que funciona a equação disciplina com o resultado. Imagina que foi dada a você a tarefa de partir um bloco de pedra. Não é um bloco grande demais a ponto de ser impossível de ser partido, mas ele não é pequeno o suficiente para que você consiga quebrar esse bloco com uma única martelada. Então, munido do seu porrete, você avançou sobre o bloco com grande esforço e diligência. Por horas a fio, você marretou aquele bloco de maneira inclemente, cada vez mais forte no princípio. Então, com disciplina, mas sem a mesma energia do início, no final seus músculos já estavam doendo, os ombros estavam queimando, as costas estavam rangendo, mas mesmo assim você continua lá persistindo disciplinadamente. Marretou, marretou, até que por fim, antes do pôr do sol, num golpe, o bloco rachou e se partiu ao meio. Você já estava ali marretando aquele troço há horas e nem esperava mais que o bloco se partisse. Mas seu empenho foi capaz de concluir aquela tarefa extenuante. Aí você sorriu e ficou pensando na sua marretada da sorte que finalizou o trabalho. Mas eu te pergunto, quando o bloco começou a se partir e qual marretada que quebrou o bloco? Eu vou te responder. Primeiro, ele começou a se partir no momento em que você decidiu que iria fazer isso com ele. E o bloco, ele não foi quebrado por aquela última marretada da sorte. O bloco foi quebrado por cada um dos golpes que você desferiu nele ao longo do dia. A cada golpe, você aproximava o bloco um pouco mais do ponto de ruptura. Seus problemas, seus desafios, suas frustrações, tudo isso são como blocos de pedra. Na frente desses blocos, você tem duas opções. Você pode esperar que esses blocos se partam algum dia na eternidade por força do vento, da chuva, do frio, do calor, etc. Ou, segunda opção, você pode empunhar a marreta do seu intelecto, da sua coragem, da sua disciplina e ir você mesmo com as forças dos seus braços e do seu caráter quebrar cada um dos obstáculos de pedra no caminho da sua vida. Mas eu te pergunto, dessas duas opções entre ficar esperando e agir, qual seria a sua escolha? Música 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 Música